TVE nas eleições 2016. Se você mora na região metropolitana, não perca a chance de conhecer e comparar melhor as propostas dos candidatos da sua cidade. Faça uma escolha consciente. Afinal, o exercício da democracia passa pelo embate de ideias. Na quarta, debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo. E na quinta, com os candidatos à Prefeitura de Gravataí. Sempre às 9 horas da noite. Aprende a Prefeitura de Gravataí